Hoje eu vou ensinar alguma tática pra você tentar não cair no Overwatch E também não sei descobrir que em game que você tá cheatado Fala, rapaziada Mais um vídeo aqui no canal com a J137 Mais um vídeo sobre cheaters A equipe separou esse vídeo aqui pra mim E falou pra assistir que, assim Por mais ridículo que seja, eu vou dar muita risada Se você estiver na minha frente e der risada Eu enfio minha f*** Me falaram, vamos ver Eu gravando esses vídeos falando sobre cheaters Mano, o YouTube não para de me recomendar Agora essa merda Então eu tô descobrindo várias novas pérolas Vocês viram recentemente, né? O streamer Trap Por último aí, o streamer que tenta passar algumas dicas De como chitar de forma legítima Sem deixar descarado Que tá cheatado, mas fez um monte de besteira Era bizarro O cara não queria mostrar que tava de uau Mas, de CT na Mirage Quando tinha terra e na caverna Ele esmocava palácio fechadinho na cabecinha Quando não tinha ninguém em caverna Ele esmocava abertaço Era bizarro, assim Era ridículo Ai, cachorro Mas você motiva os caras a usarem hack Passando esses vídeos Ai, começou um felino Ah, minha ó Cara, não Para Se você ver um vídeo desse e sente vontade de usar hack O problema tá em você Você já ia usar em algum momento Só precisava de um gatilho O que eu faço aqui é ridicularizar E mostrar Porque, assim Esses caras tentam sempre mostrar Que você não vai ser banido Jogando assim, assim, assado O que é mentira, tá ligado? Mano, os caras só querem vender, rapaziada Hoje a gente vai assistir esse vídeo aqui, ó Como Cheitar em MM A gente hack em CSGO 2021 E tem esse outro vídeo também Muito longo Então eu vou assistir só uns pedaços Como Cheitar em MM CSGO Legit Fit Spirit Hack Eu vou falar o nome do hack mesmo Porque Precisa mostrar que é uma merda Antes, rapidinho, guys Uma observação No último vídeo que eu postei aí Desse tipo de conteúdo Eu falei lá sobre os hacks da Machip Que eles diziam que Era impossível você tomar ban com o cheat E é mentira, mano Não é só por overwatch não Que dá ban É sim um hack detectável Não é um hack indetectável Pode ser indetectável Por um certo tempo Depois Mano, esqueça Então vamos a ban wave Você será pego pela valve Bom, wave é simplesmente Quando a valve faz alguma mudança ali No algoritmo do cheat E pega do nada, assim Do dia pra noite Milhares e milhares de cheaters Isso acontece Pelo menos a cada dois anos Então assim Não existe hack indetectável As pessoas defendem muito Os hacks da Machip Porque como criadores de conteúdo Os caras são fodas E eu falei isso em vídeo Mas não dá pra confundir, tá ligado? Os caras são ótimos criadores de conteúdo? Sim Eles fazem isso pra vender o cheat Shorts não dá dinheiro Eu posto shorts Shorts não dá dinheiro Dá, mas assim Uma quantia pequena No geral Isso é feito pra Chamar pessoas e vender o cheat E isso é tão real Que eu vou dar outro exemplo Um outro cheat super merda Que tem aí Que é o cheat da Byron Eles estão fazendo exatamente Os mesmos shorts Da Machip Vou mostrar aqui pra vocês Há duas semanas Pouco mais de um mês A Machip postou esse vídeo aqui CSGO, mas quando eu morro Eu tenho que abrir uma caixa CSGO, mas quando eu morro Eu tenho que abrir uma caixa Tá Cada chave tá custando uns 4 dólares Que dá mais ou menos uns 200 reais Então eu vou fazer de tudo Pra não morrer Beleza Matei um O problema é que ainda tem Mais 4 inimigos No outro time Beleza Foi Ai Quase Matei esse Tá, então vamos lá Eu vou abrir a caixa Na partida mesmo Será que eu vi alguma coisa Ah Droga Isso aqui não vale nada Tá, agora eu vou pra esse lado Pra ver se eu tenho mais sorte É Acho que não Beleza, vai Vamos abrir a caixa Nem foder Isso viralizou Vídeo inteligentíssimo Mano Inteligentíssimo Ótimo Aba a less Duas semanas atrás CSGO, mas quando eu morro Eu tenho que abrir uma caixa Cada chave tá custando uns 5 dólares Então eu não posso morrer O cara copiou Exatamente as mesmas falas Peguei outro Ah, morri Beleza, então vamos abrir uma caixa aqui Ah, porra nenhuma Tá, vamos aqui de novo Peguei Ah, já morri de novo Tá, vamos abrir outra caixa aqui então Nem ferrando Tô falando daí Assim Vocês podem admirar os caras Como criadores de conteúdo Mas não vem defender os cheat Dos caras aqui Por favor Sério Estamos em 2022 Ano de Copa Então Na hora de depositar Utilize o cupom EXA Se você acredita que o EXA vem esse ano Utilizando o cupom EXA Você ganha 40% de bônus E pode participar Do sorteio que eu farei esse mês Enrovelado ainda Porém Vai um spoiler Mais de 15 facas no CSGO Então utiliza o cupom EXA O link do site E do formulário Pra quem já for utilizando o cupom Tá na descrição Insane.gg O melhor site para você multiplicar as suas skins Para o primeiro depósito Utilize o cupom CACHORROM337 E ganha em 5% de bônus Para mais depósitos Cupom DOG30 30% de bônus O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avalia Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHORROM337 Então vamos lá Como cheitar na MM Legit Hacking É um vídeo de novembro de 2021 Já tem uns 5 ou 6 meses Thiago Cegadans Olha a foto aqui Alemão safado Oh 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 may ma 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 Just a C gave C限 a questão Sabe? Quanto ele postava o vídeo do CSGO Aqui não parecia tá cheatando né Mas tava 50 FPS também Oh guys Não usei o FPS como eu desculparo pra cheatar Tá ligado? Se tem problema de FPS Cessa o FPS GO Link tá na descrição Tanto se você quer gravar Jogar melhor né Com melhor desempenho Ter um melhor desempenho na hora que tá gravando Ou streamando Usa o FPSGO que é muito, 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 muito barato e vai melhorar muito o desempenho do seu CS. Vamos aqui assistir o vídeo do mano. Fala, galera, beleza? Aqui quem fala é o Tiagueira. Hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês com um conteúdo muito bom, que é como tá burlando o anti-cheat da Valve. E também vou estar explicando como que funciona o anti-cheat da Valve. E basicamente ele funciona da seguinte maneira. Existe o VAC-BAN e existe o VAC por Overwatch, que seria numa situação de fiscalização. Sim. Primeiramente, eu vou começar falando sobre o VAC-BAN, que ele é uma punição dada automaticamente pelo sistema anti-trapaço do CSGO. O banimento acontece quando o jogador usa algum software pra modificar, ou o que o RAC faz? Ele modifica arquivos nativos. Então, se o CSGO identifica, se o anti-cheat identifica essa modificação de arquivos, ele bane instantaneamente o jogador sem passar por nenhuma sessão de fiscalização. Exato. Um viado vem e chita descaradamente, igual um filho da mãe, sem pensar no amanhã. Aí a gente acaba perdendo a conta porque a gente chita da mesma maneira. Mas eu vou estar ensinando você, que prefere... Ah, entendi. Ou seja, se você jogar a sua vizinha, você não vai tomar ban. Agora, se alguém do outro lado chitar descaradamente, girando, você vai tomar ban, porque você vai ter que girar também. Entendi. Mas não perder a conta, caso você ache um viado sem mãe que vai chitar até a morte, eu vou estar ensinando você a fazer isso. Pra você não perder a conta, não vou estar te ensinando a manter a sanidade mental, porque é impossível, mas eu vou estar te ensinando a não perder a sua humilde conta pro sistema de fiscalização. Entendi. Do que? Você tá usando cheater, por exemplo. Eu aqui tô usando cheater, correto? Sim, correto. Ele não vai detectar que eu tô usando cheater, porque eu uso um cheater bom. Apesar dele ser free, eu uso um sistema que ele cria um arquivo à parte pra toda vez que eu injeto cheater. Sabe nem o que você tá falando. Ou seja, eu nunca tomei um ban por vaca. Já tomei três bans que foram por sessão de fiscalização, que foi o que aconteceu, que eu te falei. Que eu sentei o pipoca em todo mundo, matei 50 caras. E atirei no meu espaceiro com 45 tiros no peito. Uma K45. E aí não tem jeito. Engraçado que esses caras falam que nunca tomou vaca, nunca tomou vaca. Mas ó, ninguém nunca deixa o link da conta na descrição. Começa a deixar, porque depois, Joana, eu volto no vídeo e vejo se realmente não tomou. Então, assim, não acredito. Só vou acreditar naquele que deixar o link da conta na descrição. Na mente, você faz o seguinte. Para você não ser banido pelo Overwatch. Você vai tá... Vamos supor aqui, ó. Tô entrando no Bombe A. Ah, eu esqueci de explicar pra vocês o que seria o Overwatch. Todo mundo sabe disso, né? Aí tem uma tecla aqui no meu hack, que é o Alt. O que que o Alt faz? Ele faz... Ele pega... Aí logo. E gruda na cabeça do cara. Seja atrás da parede, seja em qualquer lugar. Ele simplesmente gruda... E tem de próprio aqui... Tem clipe aí. Parece que já usou isso em algum momento, mano. E se eu fizer isso aqui? Se eu tô andando assim. Aí vem aqui e aperta um Alt. Ele vai grudar na cabeça do cara. Mesmo o cara não aparecendo pra mim, certo? Então, isso aí seria... Se você repete isso muitas vezes, ó. Por exemplo, tem um cara aqui. Se eu aperto Alt, a mira vai e gruda na cabeça dele. Ela tá um pouco... Com um pouco de delay. Por conta do USB e tal. Mas ela vai e gruda no cara. Vai pra direção dele. Então a dica é essa. Não use Unlock. Como que usa Unlock? Isso é motivo pra um banimento. Caso isso aconteça muitas vezes. Porque eu também posso estar aqui assim. Aí, porra, esbarrei no mouse e vim pra perto dele, entendeu? Esbarrei aqui no mouse e a mira chegou perto dele. Então o cara, mesmo você fazendo uma coisa absurda, não vai te banir por causa disso. A não ser que você faça isso repetidas vezes. Mas o que eu quero ensinar a vocês é como disfarçarem. Como estarem jogando, tipo assim, a partida inteira. Vamos ver se ele realmente manja. Eu já sei que tem um cara no CT e na areia. O meu hack, ele já identificou isso. Eu vou entrar. Eu não vou pegar aqui e fazer todo round. Todo round, vamos supor, tem um cara aqui embaixo. Eu não vou entrar e dar um tiro nele. Eu não vou entrar. Ao invés de olhar aqui a caixa de fogo primeiro, eu não vou entrar direto no CT. Eu já sei que o cara tá lá. Eu já sei que tem um CT e uma areia. Por que é que eu não posso ficar cravado aqui 10 segundos? Não vai aparecer ninguém. Fico safe, ó. Depois eu venho aqui e dou um strafe aqui, ó. Pra baixo da cabecinha. Passo a calma pro meu time, ó. Vem aqui. É, assim que se joga CSGO. Legitivo. Abre o pixel. Dá pra fazer isso sem estar cheatado. É muito mais legal, inclusive. Abre o pixel. Cabecinha. Pra baixo da cabecinha, espera um pouco. Caixa de fogo. Né, os dois lados do caixa de fogo, CT. Tem ali embaixo da areia. Aqui dão uns três tiros. Aí o cara tá CT. Eu já fiz, ó. Já confri três pixels e dei um prefire no terceiro. Eu venho aqui e entro cravado nele. Aperto um altzinho. É só dar um HS, entendeu? É. Entro cravado nele. É, o problema, rapaziada, é que pra quem tá assistindo, principalmente durante toda a partida, é muito nítido, assim. Fica muito, muito. Já mostrei diversas vezes aqui no canal. Dá pra perceber quando o cara tá abrindo pixel de verdade. Quando ele tá abrindo pixel só por abrir, assim. Cara, abre de qualquer jeito. Você pode até falar, mano, não vou. Vou abrir certinho, focado. Cara, você vai fazer isso dois, três rounds. Depois você vai esquecer. Então, assim, é perceptível. Além disso, sua movimentação é uma merda. Se sua movimentação for uma merda. Mas no final da partida você mata ele 30. Sempre acertando, né, onde os caras estão e tudo mais. Mesmo que disfarçando. Vai ficar meio óbvio que alguma coisa de esquisito tem. Aí eu venho aqui, ó. Beleza, peguei um CT. Falo pro time. Provavelmente tem um bombe. Aí, pô, dou o clear ali no ninja. Olho pra Nilba. Olha lá, meu amiguinho morreu. Vou ficar aqui marotado, ninguém vai me ver. Ele vai tá assim, o viado. Ele vai tá assim. Você vai aqui, você vai abrir pro ninja. Você vai abrir pra cima no chill. Abriu pra cima no chill, ele tá ali encostado, ó. Você vai pegar e fazer assim, ó. Direto. Ninguém faz isso, assim. Depois que matou um no CT, não vai abrir no chill embaixo da areia. Você abre no chill embaixo da areia, você pede pra morrer, cara. Pode fazer direto, sem medo. Você vai acabar com ele aí, entendeu? Esqueceu do Nilba. É basicamente assim. Funciona. Você vai estar sempre conferindo os pixels. Mesmo que não tenha ninguém neles. Mesma coisa aqui na B, ó. Vou dar um exemplo prático aqui na B. Você tá vindo com o seu timezinho aqui, lindo e querido. Lindo e querido, pra ruxar B. Você já viu que o cara tá ali em cima da van. Já vi. Você vai ter que abrir mirado nele. Porque você quer ganhar o jogo, você quer matar, mas você também quer disfarçar. Você vai pegar aqui, ó. Ó. Vai conferir a esquerda. Vai conferir a direita, ó. Vai fazer um strafe aqui pro pixel. Fazer um strafe pro outro. Vai abrir cravado na van. E vai matar ele. Meu Deus, ia ficar óbvio que tá agitado, véi. Abriu tudo no chill. Não. Nossa, ia ficar muito... Não, não tem nada a ver, cara. Isso aqui é uma burrice. Não. Abriu em cima. Faz a abertura padrão aqui, ó. Abriu aqui pro meio, certo? Vem agachadinho. Ele vai tá mirando aqui, ó. Ele vai tá mirando aqui. Tu sabe que ele vai tá mirando aqui. Não tem nenhum corno que mira aqui. Vai tá mirando nessa fresta aqui. Tu vem agachadinho aqui, ó. Já sabe que ele vai tá mirando ali. Tu vai abrir num pixel, ó. A mira dele tá cravada aqui. Tu já vai abrir num pixel e conferir antes dele. Entendeu? E ele fala se achando bom. Meu Deus. Thiagos, mano, muito, muito ruim. Muito, muito ruim, velho. Eu pensava que ele fazia uns vídeos interessantes, ó. Smoke, Bomb, Amirages, Domino B, Banana. MM no Ag, Busca do Global. Como criar Binds. Highlights na Overpass. Como usar R-Bot no Sesco de forma gratuita. Que é você denunciar várias vezes alguém que supostamente tá chitado. E do nada... Não. Não. Bizarro, cara. Bizarro, mano. Vamos ver aqui o do mano. Só que esse eu vou ter que ver picado porque é muito, muito longo, velho. Aqui é o Albuquerque e tem o Instagram dele. É o Diogo André. Cheita sem medo o Diogo André, hein, pai. Please. Não, não é possível. Calma aí, pai. Calma aí, mano. 26 semanas postando Highlight. No Instagram não mostra que tá chitado. Alguma coisa tem de errado, Albuquerque. E esse vídeo aqui antes das jogadas que ele postou no Insta. Vamos ver. Beleza? Hoje eu vou ensinar alguma tática pra você tentar não cair no Overwatch. Também não sei descoberto em game que você tá chitado. Pra começar eu tenho que falar sobre configuração. Que é uma coisa principal pra você não cair. Então, a minha configuração que especialmente eu uso. Eu uso o seguinte. Olha que hack feio, mano. Na K eu uso o InBot. O InBot o mínimo possível. E também uso bastante Backtrack. Como tá vendo aqui, Backtrack é uma das melhores coisas que tem. E na pistola eu só uso o Silent. Então o Silent está aqui bem pequeno. O que é Silent, guys? Não manjo. Me respondam aí. Eu uso só o Silent. Na Zalp, sou o Scout. Eu uso só o Trigger. Menos a Scout. A Scout eu uso o InBot. Mas também... Ainda eu tô testando esses aí. Nossa, olha que bizarro, mano. O hack do cara. Tem esse círculo em volta da cabeça do boneco. Mano, eu acho que... Assim, interpretação aqui... Chute. Puxa o InBot. Puxa a mira. Quando a mira está dentro daquele círculo, né? Eu imagino que seja isso. Nunca tinha visto, cara. Nunca tinha visto, né? Ela é um InBot bem fraco. Nunca tinha visto. Também um Silent um pouco maior. Tá, começando a falar sobre partida. Uma das coisas principais pra você começar, opa, usando cheat é você jogar com o time. Não é só porque você tem cheat que você pode entrar em um bomb sozinho com uma K-47 e tem que matar todo mundo. Então você tem que jogar com o time. Eu vou fazer um exemplo. Nessa situação onde estamos dominando um bomb, nunca vou ser o primeiro. Porque se eu for o primeiro, eu vou dar muito na cara, porque eu vou ter que matar esse cara. E geralmente, o primeiro sempre morre. Matar muito desde o início da partida, igual o suspeito. Não é muito legal você morrer excitado, porque normalmente não é o primeiro lugar. Então você faz o quê? Você fica atrás de suporte e espera seu time jogar. Quando esse cara manter contato com cada jungle, que liga o cabecinha, aí eu vou começar a jogar. Eu vou começar a olhar as posições. Esse aqui ou vai estar morto, ou eu vou ter matado e vou tentar ajudar ele. Resumindo, baita seu time pra c... E foda-se. E também outra coisa, é bom você nunca fazer muito frag. Tentar fazer um frag o mínimo possível. Eu vou explicar... Calma aí. Bom, muito bom, pra você não ser banida é fazer um frag 12 barra 10 ou 20 barra 20. O frag suspeito é de 30 barra 10. Cara, alguém que joga... Só o sesco correto, a pessoa não precisa de ter muito skill. Só pra ela saber se posicionar direito, ela já faz muito mais que 12 barra 10. Ela faz 20 barra 12. Ou, às vezes, até 30 barra 10 é pra dentro da partida, né? Então, assim... Não, que isso. O cara tá falando literalmente pra você baixar o hack e jogar como se fosse ruim. Pra ter um frag de ruim. Não, que isso. Vamos ver o pistol dele. Aqui é uma demo, uma partida. Beleza, baralho ali na porta realmente é padrãozão. Se eu ir na frente, eu posso me embaranar um pouco. Ó, nessa situação, ele já viu que tinha um cara aqui e eu tô atrás dele. Se ele morrer, eu consigo pegar. Ó, eu vi que tinha um cara aqui e agora tem esse cara aqui. Esse cara matou o meu amigo. É onde tá os dois. Aqui é só trabalhar na strafe. Mas aí puxou, hein? Olha, agora tinha um amigo atrás de mim. Então eu não preciso puxar nesse cara, porque se eu morrer, meu amigo não tem certeza que ele vai matar. Então eu dou um tiro só pra assustar e saio. E deixo meu amigo jogar. Enquanto meu amigo tá jogando, eu tô indo aqui pra pegar ele de outro lugar. Aí eu pego e termino o round. Eu morro na B. Eu duvido que ele tenha pensado em tudo isso no meio da round 2. O que eu vou tentar fazer? Eu não tentei matar nesse round. Tô tentando. Se você matar muito desde o início do jogo, no final seu frag vai tá muito alto. Ah, jura! Ah, jura! Então você não vai poder matar mais. Não foi assim que eu esperava morrer, mas... Eu só tô... Estreio, só tô dando informação. Eu não aprendendo a matar ninguém aqui. E se eu ver alguém, eu saio correndo... Vapu, 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 vapu... É o seguinte, os caras mataram o cara do bombe e vão matar esse aqui também, eu acho. Então eles tão dominando o ar. Agora eles tão dominando o ar, eu tô esperando alguém dar cara fundo. O que? O cara tava bem de digo, agora o cara tá de M4 no fundo, o marutado na azul. Eu fico parado. Parado, só esperando. Aí eu finjo que eu sutei e vou pegar esse cara desprevenido. Peguei, eu abri pra ver se tinha alguém. Não tinha ninguém, agora eu vou pro bombe. Eu vou ver o que eu consigo no bombe. Aí tem um cara ali, que tava de scout. Nessa situação aqui já é um brejável, tava meio difícil fazer o clutch. Mano, não tá fazendo muito sentido assim. O cara tá cheatando pra parecer ruim, pra jogar mal. Deixa eu mostrar minhas partidas aqui. Ó, essa aqui é toda minhas partidas. 24 barra 14. Meu, no Overwatch, assim, isso é tão burro. Porque assim, no Overwatch, você nem vai ver as kills do cara que tá falando a partida. O Overwatch é um pedaço da partida, é um pedaço pequeno ali, tá ligado? Então você não vai nem se ligar tanto no frag final. Não, mano. Meu Deus do céu, cara. Vamos ver se eu retake aí. Sabe, Smoke? E ó, eu tô 3 barra 2. Se eu matar quase todo mundo, meu freio vai ficar muito bom. Isso vai ser ruim. Então, eu ataquei o Molotov, eu ataquei as coisas pra o meu time jogar. Eu fiquei parado, tentando pegar a formação, só pra o meu time jogar. A gente pega o malandro no pulo. No pulo. Você tá entrando no varanda. Você é Molotov a Nilba. Você vai ficar um ano mirando o Nilba pra quê? Sendo que tá Molotovado, tá ligado? Se o cara estiver queimando, ele já teria saído faz tempo. Ou ele teria morrido. Tudo bem. O Molotov foi tão bom. Não pegou o cara ali no fundo. Mas você ficou mirando lá pra quê? Aproveita que tá Molotovado. Abre pro bombe, tá ligado? Esse seria um pensamento de alguém lúcido, correto. Mas por quê? Não tem ninguém no bombe. Então, aqui você já revelou, pai. Tá ligado? Olha isso. Você tá beitando. Ele corta. Ele põe uns rounds assim. Aí já teria pego o cara no pulo, mano. Agora eu vou começar a jogar. O jogo tá 2x4. Eu com uma alpe. Agora é só trigar os caras. Vamos ver o que eu vou fazer. O áudio vai ser pra B. Ignorou todo o meio. Alguém ficou meio lá do seu time? O que eu vou fazer? Os três foram B. Os caras cagaram pro meio. E os outros dois estavam lá. Esquisito. Eu tô com minha alpe. Ele por ser alpe deveria ser o cara do meio, tá ligado? Não. Que isso? Tomou, velho. Não. Sai fora. Aí só se você ter o tempo de reação do Fallen. Do Henrique. O seu nome é Henrique Toledo Giuseppe. Que é a mistura do Henrique 1 com o Fallen e o KMG. Não é possível. Eu tô com minha alpe. Eu vou ter que cuidar do meio também. Olha o reflexo. Aqui, o meu amigo já tinha falado que tinha um. Aí eu fiquei esperão trigado aqui, ó. Pode ver que eu nem me mexi. Eu só tava trigadinho ali, ó. Agora que essa porta tá gigante, eu posso me movimentar bem melhor. Então, ó. Eu vi que é smoke. Eu vi que o cara tava vendo. Eu só triguei. Eu nem me mexi. Eu só tava com uma brindida ligada. Mano, ficou descarado que tava chutado, rapaz. Eu fui pro meio. Pra ver se tinha alguém meio pra liditar um pouco. Enquanto o cara tava entrando. Ó, agora. Um amigo meu morreu. E outro tá na nuva, eu acho. Agora é uma perfeita pra mim aqui, ó. Peguei um. Triguei. Esse aqui era impossível de pegar. Então eu nem tentei pegar. Eu sabia que tinha outro aqui. Ó, esse aqui é o timing, ó. Esse aqui é só o timing. Foi super lidito isso aqui porque foi no timing. Ó, o cara smolcou. Chegou a smoke. Coisou a smoke, menos de um segundo. Realmente. Foi no timing. Esse aqui foi comum, normal. Agora, quando você compara com as outras duas, onde o seu reflexo foi melhor que o do Monese, 15 vezes melhor. Aí, amigão. Aí, você é louco. Isso foi super lidito. Agora, eu sabia que esse cara tava aqui porque ele tinha matado o meu amigo? Eu tava só dando tiro, só dando tiro. Aqui era só pra assustar, mas depois ele rushou aqui e eu não podia parar de atirar, então eu tinha que matar. Pronto, eu consegui fazer minha bagunça. Não, amigão. Você não conseguiu fazer sua bagunça. Você conseguiu garantir o teu bã, pai. Ficar ausente, jogar no esporte, só ajudando o seu time. Não tomando muita iniciativa. Aqui é uma situação, outra situação. Porque ele tá 3x3, o time tá sem dinheiro. Se nós perdermos, esse aqui não vai perder muito a seguida. Eu não vou ter dinheiro pra Alp. A Alp é a melhor arma, então eu preciso... A Alp é a forma que a gente entregou, velho. Mas eu não vou fazer titulo pra ganhar. Então ó, tem um amigo meu que chamou atenção aqui e eu peguei pezinho. Agora eu peguei dois caras de lado. Esse aqui tá surpreso, porque eu não sabia que eu ia vir aqui. E tem esse cara aqui que tá atirando com o CT. Então eu não vou matar esse daqui primeiro, porque ele tá trocando com o CT. Eu vou matar esse aqui, porque se eu matar o CT primeiro, o da passagem, esse aqui me pega de lado. Então primeiro eu matei esse aqui. Depois eu peguei aquele que trocando tiro. Aí tinha outro lá, mas depois eu tô fechado, então é safe. 11 barra 7, outro time que tá com 18 barra 10. Mas você pode colocar um cara que matou 35 e ficou com 5 mortes. O cara tá 35 barra 5. E pode me mostrar um cara que tá 18 barra 15. Se o 18 barra 15 tiver titado, dá pra perceber não pelo frag. O frag é o que menos importa. E sim pelo estilo que o cara joga. Vamos ver um round TR dele aqui aleatório. Eu já cancelei. Alp, no meio. Aqui eu vou tentar conseguir pelo menos umas duas kills. Duas kills pelo menos. Aí ele pode começar a jogar mal de novo. Perceba, quando estou jogando sério, eu tomo minhas próprias iniciativas, não ficando atrás de ninguém. Começa a dar suporte. Aí pode ver que eu tomo a iniciativa de meio, meu time tá ainda comigo. Porque agora eu tô... Calma aí, ele é abrindo de costas pra... Ah não, o time dele tava lá já. Esquece. Agora eu tomo a iniciativa pra... Ó, abriu o varanda. Aí deu um... Voltou, porque ficou quentinho. Meu time tá ruxando no meio agora. Eu sei que ele cara tá ali, agora eu já tiver que olhar o buraco. Pronto, tô olhando o buraco. E quando esse cara aqui matar, eu vou conseguir matar ele de novo. Ó. Matou... É, ele conseguiu matar. Mas o jogo tá 10 barra 9. O jogo tá... Cadê as duas kills, pai? O time dele é a informação que ele pulou exatamente na minha mira. Então eu atirei no pixel padrão, que eu sempre atiro. Na hora certa. Eu sempre atiro na hora certa. Mas se o cara pular, eu não acerto. Então, aqui, eles já mataram os caras do bomb. E os caras já tá comendo CT. A melhor coisa que eu vejo é achar uma cara. Aí eu fico escondidinho, enquanto o meu time ele tá... Aí é normal, realmente. Aí eu consegui matar um distraído. Aí eu matei outro. Pronto. Aí eu consegui minhas duas siglas que eu tava querendo. Boa, finalmente. E conseguiu legíti. E o cara matou 28, então eu posso matar. Mano, e toda hora se compara com o frag do outro, cara. Como se isso fosse mudar alguma coisa, mano. Ele abriu, viu o cara. O cara foi pro lado e eu peguei. Pronto. Já tá com uma vantagem. Aí aqui eu espero o meu time fazer alguma coisa, tá? E aqui acabou o jogo. Pegaram o bomb. Depois o outro pegou o CT. Agora é só ficar aqui. A bomba foi plantada pra mim. Easy win. 24 barra 14. E eu posso ficar o dia inteiro mostrando as demos pra mim. Pra vocês, ó. Olha os frag. 20 barra 12. 24 barra 14. 25 barra 18. Não acho que a conta dele nem a pauta. Certamente ele mudou. Faz isso não, parce. Faz isso não. Queria muito contra a sua conta, mas eu tenho certeza que você está banido. Eu não acho aqui, porque aquele round de AWP entrega. E chitar, guys. Não tem graça nenhuma. Porque no CSGO, em qualquer outro jogo, a graça é você evoluir. Em tudo. Até em coisas da vida real. Futebol. Quem malha. Qual que é a graça de quem está malhando? Mano, é evoluir. É você ver que, tá ligado? Está mais fortinho. Que a roupa está vestindo melhor. E o xixi não te deixa melhor. Não deixa, tá ligado? Eu não preciso falar muito. Quem assiste o canal, quem entende aqui, quem pensa da mesma maneira, sabe o que eu quero dizer. Para com isso. Esses caras só passam vergonha. Não tem um cheater que eu mostro aqui no canal que fala algo certo. Que fala algo correto. Ou então que não fala o óbvio. Você é louco. Tamo junto, guys. Até o próximo vídeo do canal. O próximo vídeo do canal é o 337. Só lembrando. Todos os dias, dois vídeos novos. Se você curteu o conteúdo de qualidade, esse é o canal perfeito para você. Então se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias, às 14h e 19h. Para do planejão, vídeo. É isso aí, mano. Até o próximo vídeo. Fá-lo. 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 Fá-lo.